A CIDADE NO BRASIL 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 Sinto mesmo quando Se tem um desgosto e o pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus que deu voz ao vento Luz ao firmamento e deu o azul As ondas do mar Foi Deus que me pôs no peito Um rozeiro de penas que vou desviando E choro a cantar Fiz poeta rocha e nó Pus no campo alegria Deu as dores à primavera Deu-me esta voz a mim Obrigada Obrigada Neste tomagoado Neste tomagoado De dor e de pranto Neste tormento Todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro Se acalma nos versos que canto Foi Deus que deu voz ao vento Perfumou as rosas do oiro ao sol e prata ao luar Foi Deus que me pôs no peito Um rozeiro de penas que vou desviando E choro a cantar Pôs as estrelas no céu E fez espaço sem fim Deu-luto às andorinhas Deu-me esta voz a mim Se canto Não sei o que canto Misco de aventura Saudade e ternura E talvez amor Mas sei cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto E o pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus que deu voz ao vento Luz ao firmamento E deu o azul As ondas do mar Foi Deus que me pôs no peito Um rozeiro de penas Um rozeiro de penas que vou desviando E choro a cantar Fiz poeta rozeiro de penas que vou desviando Fiz poeta rocha e nó Fiz no campo a lecri Deu as dores à primavera E deu-me esta voz a mim Obrigada Obrigada Neste tomago Neste tomago De dor e de pranto Neste tormento Todo o sofrimento Eu sinto Eu sinto que a alma Cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus Foi Deus que deu-nos aos olhos Perfumou as rosas do oiro ao sol E prata ao luar Foi Deus Foi Deus que me pôs no peito Um rozeiro de penas que vou desviando E choro a cantar Pôs estrelas no céu E fez espaço sem fim Deu-luto às andorinhas A開場 E deu-me esta voz Ei teme-me esta voz a mim Cá dentro Não sei o que canto Um risco de aventura Saudade e ternura E talvez amor Mas saio cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto E o pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus Que deu voz ao vento Luz ao firmamento E deu azul As ondas do mar Foi Deus Que me pôs no peito Um roseiro de penas Que vou desviando E choro a cantar Fiz poeta roxinó Pois no campo alegri Deu as dores à primavera E deu-me esta voz a mim Obrigado Obrigado